Precisei Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? O riso não é, mas eu troquei Coração, me fala como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora torne com essa Agora torne com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Por isso, né? Mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Coração me fala, como é que você faz um negócio desses Um negócio desses por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Matheus Fernandes Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração geloado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade Oh baby, me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Matheus Fernandes, ela não tá me atendendo de jeito nenhum Baby, para de ser complicada Oh baby MF de Ocinho tá ligando pra você Se eu ligar, se me atende, vai Baby Quem gostou faz barulho aí, vai Faz barulho, baby, baby Vai acontecer Minha vida estava no lugar Tudo parecia sem caixão Foi quando eu te vi Descureceu Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi Me ajudou por exemplo do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E um quarto de papel barato Um espelho fumaçado E um recado ser Uma paixão de contos literários Você é Julieta e eu, seu amigo Amor proibido em sigilo Solta a voz Solta a voz, vira aí, vai Você é minha sonha E no final de tudo sou eu quem apanha Enventando sempre uma desculpa estranha Pra dispassar as marcas desse nosso amor Para, por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento, não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia sem encaixar Foi quando eu te vi Escolheceu Tudo que era verdade em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de um hotel barato Um espelho fumaçado E um recado seu Uma paixão de pontos literários Você é a Julieta E é o seu romeiro O amor proibido Em sincero Essa o Brasil inteiro vai cantar Solta, mãe! Você é minha mãe E no final de tudo sou eu quem apanha Enventando sempre uma desculpa estranha Pra dispassar as marcas desse nosso amor Diz aí, vai! Vai, por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é anultero Se existe sentimento não é anultero Você é minha mãe E no final de tudo sou eu quem apanha Não é anultero Se existe sentimento não é anultero Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh tudo sou eu quem apanha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou me desfazendo de você pouco a pouco Mudei de endereço, mas um leito tão distante São cinco quadras a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim, dá-me os planos Pra gente se afastar, como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não mês Primeiro eu vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você pouco a pouco Primeiro eu vou mais falar seu nome Primeiro eu vou mais falar seu nome Primeiro eu vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você A mão tem que entrar aqui em cima Juntos a senhora Vou me desfazendo de você Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois te bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você Obrigado, Bruno E vivam esse sonho Através da terra do nunca desse cara aqui, ó Aqui tudo pode, gente Vamos ser felizes Obrigado Sorriso maroto, Rio de Janeiro Se você é bom, vou te buscar Eu sei Talvez eu tenha sufocado o seu sentimento Não consegui sincronizar meu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Vou te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faz Cada lágrima que o dia deu no tempo de querer Por te amar Por te amar Vai sentir A nova diferença Desde alguém que só te ama Vai aprender Da viver Da viver e da valor De quem se ama Passou da conta Agora chega Está escrito em meu olhar Um sentimento quando acaba Coração então desame Na vontade de chorar Tudo bem O beijo não é mais gostoso O Dilson tomou tudo O Dilson Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Tem papel lá dentro Com essa falta de você Vai amanhecer Vai amanhecer E o meu amor não dá prazer Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Ai, vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem outra Você até agora não entendeu a que eu queria Então fala, essa aí Nossa Onde a gente morou cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui Seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho Água O corpo sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Desceria o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Cantinho rabiscado no verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você Vai Elvis Vai Pode ir embora antes que a chuva caia Vai Leva pra longe o seu orgulho Agora vai Só mulher quer tirar uma foto com o Juscinho Não tenha medo, siga em frente Se olhar pra trás Você vai lá Vai Só deixa a porta encostada Eu posso sair na foto Amo você, viu? Quem sabe assim por ela entre o novo amor Já sei E me devolva o meu sossego A minha paz Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que eu senti Beijar na boca de quem não Tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Eu só queria Eu só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Você tá achando engraçado, né? Você tá morrendo de rir, né? Corre Beleza Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você lhe dá Por dia Eu que não valorizava Eu que não valorizava E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insiste que não tô Só dou culpada Que trouxa sou eu Que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Faz cinquenta vezes que você ligava Por dia Por dia Só pra ficar Cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que teu amor Sufocava Que nada Seu jeito exagerado Era o que eu gostava E é exagerado Até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insiste que não tô Só dou culpada Que trouxa sou eu Que não valorizava E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insiste que não tô Só dou culpada Que trouxa sou eu Que não valorizava O trouxa sou eu Que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Faz cinquenta vezes que você ligava Por dia Só pra ficar Cuidando da minha vida Mensagem apagada Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi E te acordei E te acordei Saudade não passa Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber E quer saber o que apaguei E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia a dor me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus altos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde Te acordei Eu me inscrevi Te amo E apaguei Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia a dor me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei Eu lembrei das nossas madrugadas Eu lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E quando sonha fala e ri Odeia a dor me maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde Te acordei Eu escrevi Te amo e apaguei Apaguei Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escolta Se eu tivesse que ter duas Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter outra Escolta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Eu não te trocaria Nunca 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 Eu não te trocaria nunca Tão previsível essa ligação Três da manhã de uma sexta-feira Mas lá no fundo sei qual a razão Querias voltar e não estar, saltar Mas tu da vez se a saudade volta Tu vai bater de novo na minha porta Pra fazer amor com raiva e vai jurar que dessa vez não vai embora Tu e eu não acabou Deitada na minha cama eu sei que fica fácil me chamar de amor Tu e eu não acabou Tu vazio vai embora e nem parece a mesma que ontem me ligou Tão previsível essa ligação Três da manhã de uma sexta-feira Deixa eu tentar adivinhar então Se arrependeu de ficar solteira Mas sei que sempre canso não dá de volta Tu vais bater de novo a minha porta Pra fazer amor com raiva e vai jurar que desta vez não vai embora Tu e eu não acabou Deitada na minha cama eu sei que fica fácil me chamar de amor Tu e eu não acabou Pois tu vais embora e nem parece a mesma que ontem me ligou Depois de uma sequina brisa Vai, 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 volta Vai, 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 mas volta Vai, 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 volta A brisa vai, 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 volta Vai, 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 mas volta Vai, 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 volta Volta Tu e eu não acabou Deitada na minha cama eu sei que fica fácil me chamar de amor Tu e eu não acabou Depois tu vais embora e nem parece a mesma que ontem me ligou Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei Odeia, dorme e maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus altos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu me inscrevi Eu me inscrevi Te amo e apaguei Mensagem apagada Mandei na hora errada Me arrependi Me arrependi E te acordei Saudade não passa Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fala e ri E nega diz que eu inventei E nega diz que eu inventei Odeia, dorme e maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus altos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde e te acordei Eu escrevi Te amo e apaguei Precisei de mil frases certas Pra te conquistar De uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Perdi você Conhece alguém Que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante O risco não é O risco não é Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Ela falou Que não quer mais conversa Agora torne com essa 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 Conhece alguém Que jogou fora um diamante Loucura, né? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Por que se der Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Ela falou Que não quer mais conversa Coração me fala Como é que você faz Um negócio desses Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Ela falou Que não quer mais conversa Agora eu adoro com essa Matheus Fernandes Abandonado Abandonado Tô sofrendo Tô sofrendo Na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo Quando ligo pra ela Abandonado Dentro dentro De um apartamento Ansiedade Coração desesperado É só bebida É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Amor e raiva Amor e raiva Andam lado a lado Porta-retratos e quadros Tudo quebrado É o que tá atento É o que tá atento Pedaço de ex-amor Pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Liga pra ela de Silva Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade Oh baby Me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Se liga aí Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Matheus Fernandes Ela não tá me atendendo de jeito nenhum Baby para de ser complicada Oh baby MF de Ocinho tá ligando pra você Se eu ligar você me atende vai Baby Quem gostou faz barulho aí vai Faz barulho Vem, vem, vem O que aconteceu? Minha vida estava num lugar Tudo parecia sem caixão Foi quando eu te vi Descureceu tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as volturas dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de papel barato O espelho fumaçado e um recado cedo Numa paixão de contos liberados Você, Julieta e eu, seu amigo O amor proibido em sigilo Solta a voz, vira aí, vai! E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra despassar as marcas desse nosso amor Para o favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com ch dez E não venha com chantagem de TOMAS Mil- Night Deveme Não venha com chantagem de TOMAS aseg greenhouse E não vá medar o mistério Não vêem com chantagem de TOMAS Aconteceu Minha vista no lugar Tudo parecia sem passear Foi quando eu te vi Escolheceu tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato Espelho fumaçado e um recado seu Uma paixão de contos literários Você é a Julieta e é o seu Romeu O amor proibido é incisivo Essa o Brasil inteiro vai cantar, solta a voz Você é minha glória Que no final do tudo sou eu quem apoia Inventando sempre o país super estranha Traga suas rares pra crescer de longe Diz aí, vai! Não venha com chantagem Não venha com chantagem Pra que se apressar em revelar o estéreo Se existe sentimento não é amplério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não ganhou com chantagem Não venha com chantagem De me fazer refém Não venha com chantagem De me fazer refém Yeah, 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 yeah Ooh, ooh, ooh Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadras a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar Mas vamos devagar Não é tão fácil assim Tá nos planos, a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter disposto Vou me desfazendo de você Poco a pó Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadras a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar Mas vamos devagar Não é tão fácil assim Tá nos planos, a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter disposto Vou me desfazendo de você Poco a pouco A mão tem que entrar aqui em cima Juntos assim ó Vou me desfazendo de você um pouco a pouco Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois te bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você um pouco a pouco Obrigado, Bruno E vivam esse sonho através da terra do nunca Desse cara aqui, ó Aqui tudo pode, gente Vamos ser felizes Obrigado Sorriso maroto, Rio de Janeiro Se você é bom, vou te buscar Eu sei Talvez eu tenha sufocado o seu sentimento Não consegui sincronizar meu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faz o que fez comigo Não sei Que vai chorar Cada lágrima que o dia deu Leitura do tempo de querer Por te amar Be jamais Em ti amount a diferença Desde alguém que sou Bulgão Vai aprender A viver e dar valor ao amor De quem se ama Passou da conta, agora chega Está escrito em meu olhar Um sentimento quando acaba Coração então desaba Na vontade de chorar Tudo bem O beijo não é mais gostoso O Dilson tomou tudo, o Dilson Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Tem papel lá dentro Com essa falta de você Vai amanhecer Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Ai, vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tem o que esquecer Nossos caminhos já não tem outra Você até agora não entendeu a que eu queria Então fala, essa aí? A gente morou, cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho Água! O corpo sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou E eu sofri encalado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado E seria o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Eu tinha um rabiscado No verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Vai Elves Elves Vai Pode ir embora Antes que a chuva caia Vai Leva pra longe O seu orgulho Agora vai Só mulher quer tirar uma foto Com o Jussinho Não tenha medo Siga em frente Se olhar pra trás Você vai lá Vai Só deixa a porta encostada Eu posso sair na foto Amo você, viu? Quem sabe assim por ela Entre o novo amor Já sei! E me devolva o meu sossego A minha paz Agora vai Sentir na pele Tudo aquilo que eu senti Beijar na boca De quem não Tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo Tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Eu só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Você tá achando engraçado, né? Você tá morrendo de rir, né? Corre Beleza Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligar Por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada Sujeito exagerado Era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insistir que não tô Só tô culpada E o trouxa sou eu Que não valorizava E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insistir que não tô Só tô culpada Que o trouxa sou eu Que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava Por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada Seu jeito exagerado Era o que eu gostava E é exagerado Até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insistir que não tô Só tô culpada Que o trouxa sou eu Que não valorizava E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insistir que não tô Só tô culpada Que o trouxa sou eu Que não valorizava Que o trouxa sou eu Que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava Por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava Por dia Por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada Seu jeito exagerado Era o que eu gostava E é exagerado Até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insistir que não tô Só tô culpada Que o trouxa sou eu Que não valorizava E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insistir que não tô Só tô culpada Que o trouxa sou eu Que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Faz cinquenta vezes que você ligava por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Não te criticava Dizia que teu amor sufocava Que nada, seu jeito exagerado Era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não mudou Só andou culpada Que o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não mudou Só andou culpada Que o trouxa sou eu que não valorizava Oh, 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 oh Dá 50 vezes que você ligava por diário Só pra ficar cuidando da minha vida